Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. César revela publicamente seu voto. Ele diz, E quem não sabia, meu voto vai saber agora. Meu voto é na Jaqueline e o segundo voto é na Nádia. Quem quiser fugir da roça é agora. Quem quiser fazer grupão contra elas, tá comigo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? César não gostou muito bem em ter a punição, que Jaqueline deu punição de propósito. E ele falou que vai votar nela e Nádia. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso? Diz seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.